Uma voz Uma voz Ecoa no céu e grita Sou do norte, sou azul de coração O azul é quando o sonho é magia Fantasia É vencer O azul é a minha cor, minha alegria Alegria De viver Azul 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 é a cor do meu coração Azul 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 é a minha nação Azul 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 é a cor do meu coração Azul 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 é a minha nação Uma voz Ecoa no céu e grita Sou do norte, caprichoso sou dragão Uma voz Ecoa no céu e grita Sou do norte, sou azul de coração Azul 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 é a cor do meu coração Azul, azul, azul é a minha nação Azul, azul, azul é a dor do meu coração Azul, azul, azul é a minha nação Azul, azul, azul é a dor do meu coração Azul, azul, azul é a minha nação Azul, azul é a dor do meu coração Azul, azul, azul é a minha nação